Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui podemos sim contar com as muitas, muitas, muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e eu estou muito feliz com isso. Olha só, já estamos anunciando alguns dos nossos encontros que teremos em 2019 e temos encontro fora do Brasil, tá certo? Temos encontro na Europa, na Áustria, Suíça, Itália, isso no mês de maio, tá bom? De 2019 e Inglaterra, setembro e outubro. Então estaremos dando glórias a Deus ali na Europa, quem é de lá ou quem conhece alguém que está lá, avisa que vai ter festa e quando for chegando mais perto eu vou falando para vocês, tá bom? Glórias a Deus, queridos! Entrando aqui para iniciarmos mais um propósito de oração e eu sei que Deus é aquele que fala comigo e fala contigo nesta hora, então em nome de Jesus você veio para ouvir a voz de Deus, veio para receber dos céus, então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você. E o tema da nossa semana, porque quem acompanha o canal Natália Leandro sabe que nós, neste horário, nós temos um propósito semanal e o tema da nossa semana onde estaremos orando, clamando, suplicando ao Senhor é exatamente esse, cura. E eu quero que você entre nesse propósito com a ideia de que cura tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual, tá certo? Você precisa de uma cura no físico, no corpo? Eu creio que há um Deus que cura, o nosso Deus é médico dos médicos, mas é uma cura espiritual, uma ferida na alma, uma dor na alma, eu também creio que o Senhor é aquele que toca onde o homem não pode tocar, lá no mais íntimo do nosso ser, e eu creio que você vai receber cura. Então que esta semana, este propósito semanal, ele possa trazer para a tua vida cura em todas as áreas, seja no físico, no espiritual, no familiar, no ministerial, onde você precisa de cura, eu quero profetizar que você vai ter essa cura da parte de Deus, precisa desse propósito? Então ora comigo a semana inteira, conhece alguém que também precisa entrar neste propósito? Convida para vir buscar a Jesus conosco, vai ser a semana inteira onde nós estaremos ministrando a respeito de cura em todas as áreas da nossa vida, e eu creio que antes que a semana termine, antes que o propósito acabe, já vai ter gente dando testemunho, porque o médico dos médicos vai tratar. Se você crer, tomar posse, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta hora? Pega a palavra de Deus e vamos fazer a leitura. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 10. Atos dos Apóstolos 3, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Palavra que alimenta, palavra que fortalece, palavra que edifica, palavra que renova, palavra que liberta e palavra que cura. Eu creio que a palavra de Deus te cura nesta hora. Receba de Deus aí do outro lado. Amém? Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Entenda que aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de um homem. Um homem que outrora estava à porta formosa. Outrora estava assentado no degrau da porta formosa. Estava do lado de fora. E sabe o que ele estava fazendo? Mendigando. Sabe por quê? Porque ele era coxo. É, a Bíblia vai dizer que ele era coxo de ambos os pés. E ele vai ficar naquele lugar. E ele vai mendigar. Todos os dias. Até o dia da sua cura. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acredito que este homem, ele vivia grandes humilhações. Afinal de contas, por ele ser coxo, ele nem sequer conseguia chegar lá sozinho. A Bíblia diz que ele era levado. Queridos, e eu imagino que não é todo dia que existem pessoas disponíveis e dispostas a ajudar. Eu imagino que por vezes ele passa a ser peso na vida de alguém. Eu imagino que por vezes ele escuta palavras que machucam da boca de alguém. Eu imagino que por vezes ele se encontra sem ninguém para ajudar a ele. Sim. E eu imagino que a situação é de grande humilhação. Porque ele não tinha firmeza nos pés. Ele não conseguia caminhar sozinho. Ele não conseguia andar sozinho. Então eu imagino sim que a vida daquele homem era repleta de humilhações. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre que nós dependemos de alguém. Sempre que nós estamos a favor de alguém. Dependendo do favor de alguém, nós estamos sujeitos a, por vezes, passar por situações constrangedoras. Humilhantes, não é verdade? Mas sabe o que é que eu acho lindo? Deus não ia deixar aquele homem naquela situação para sempre, não. Mas Deus ia usar de alguém. Deus ia usar de alguém para mudar a sua história. Deixa eu falar algo para você. Você não vai passar a vida toda mendigando, não. Você não vai passar a vida toda aí esperando alguém disposto e disponível para te ajudar, não. Eu quero profetizar que você vai caminhar com seus próprios pés. Eu quero profetizar, olha aqui, que você vai conduzir a tua própria vida. Eu quero profetizar que onde está machucado, em nome de Jesus, vai ser sarado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ah, Ravana Blasorenecanta da Brasoria. Aquele homem estava todos os dias sendo posto naquela porta para mendigar, para pedir. Sabe por quê? Porque ele não podia fazer outra coisa. Mas a enfermidade que ele tinha o limitava. Eu não sei o que que lhe limita aí. Eu não sei, olha aqui, o que que lhe impede de ir além. Eu não sei o que que lhe impede de alcançar algo maior. Eu não sei o que que lhe prende aí. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem, ele não tinha a sua firmeza dos pés. E isso trazia grandes limitações para ele. E colocava ele em situação de humilhação. Mas a Bíblia vai falar que um dia Deus vai entrar com cura na vida dele. Eu quero profetizar que aquilo que está te prendendo aí, aquilo que está te limitando aí, aquilo que está te colocando em uma posição de humilhação aí neste lugar. Eu quero profetizar que está com os dias contados. Porque o Deus da cura entra na tua vida. Porque o Deus da cura entra aí neste lugar. E esse mal vai ser sanado para a glória de Deus. Quem já está entendendo a palavra, declara aí. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Debanabla sorenecanta. Dabra séria. Está sendo limitado por uma situação? Está sendo... Está ficando preso por causa de algo na tua vida que está te impedindo de ir além, de tomar as tuas próprias decisões, de alcançar os teus sonhos, de realizar os teus projetos. Algo está ferindo a tua história. Eu quero profetizar que esse mal vai ser sanado. E olha aqui, olha aqui. A tua vida vai servir de testemunho que Deus ainda cura. Debanabla sorenica. Você não vai ficar dependendo de ninguém, não. Você não vai ficar dependendo da esmola, do favor e da ajuda de ninguém, não. Deus sara a tua história. Deus sara a tua vida. Deus sara o teu corpo. Deus sara a tua alma. Deus sara a tua caminhada. Para que você possa ir além. E dar testemunho do quão fiel é o Deus que você serve. Quem está crendo nesta palavra, declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra. Debanabla sorenica. Você não vai ficar dependendo de ninguém, do favor de ninguém. Eu quero profetizar cura sobre o teu corpo. Eu quero profetizar cura na tua alma. Eu quero profetizar cura sobre você, na tua vida financeira, na tua vida profissional, no teu ministério. Em nome de Jesus. O mal que está te prendendo, te limitando e te impedindo de ir além, vai ser sanado. Vai ser sanado para a glória de Deus. E você vai sim caminhar na face dessa terra, se você crer. Declara. Declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. O Deus que cura, o Deus que cura, te visita e sara a tua história. Você não vai ficar em estado de humilhação. Você não vai ficar dependendo de um e de outro. Não. Você vai ter firmeza nos teus pés. A tua vida vai ser saudável. Você vai ser uma pessoa sarada em todos os âmbitos para a glória de Deus. E vai dar testemunho de que Deus ainda opera milagre. E se você crer, tomar posse, recebe. E entende que essa palavra é de Deus para o teu coração. É para a tua vida. É para a tua história. Se você toma posse e dá cura dos céus agora sobre você, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. A tua pedição, a tua pedida de oração. Vamos clamar ao Senhor na história com a certeza de que Deus é aquele que opera o nosso milagre. E Ele cura sim. A Bíblia vai dizer que aquele homem foi sarado. E a tua vida também vai ser sarada. Você não vai ficar mendigando, pedindo, vivendo de favor. Não, mas você vai ter firmeza nos teus pés. Vai fazer a tua própria caminhada, as tuas próprias decisões. E vai estar testemunhando que Deus ainda opera milagres. Amém? Então, põe teu pedido, tua pedição. Em nome de Jesus, como eu sempre peço, deixa a tua curtida. Compartilha com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir esta palavra. E você vai ser esse canal de bênção. Então, deixa Deus te usar aí neste lugar. Amém? Então, põe teu pedido. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E não te cita o santo nome. Meu Deus, eu quero te apresentar cada um que aqui está, cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero te apresentar, meu Senhor, cada pessoa que está clamando, suplicando. Eu não sei em que área ele está ferida agora. Eu não sei, meu Deus, o que está prendendo esta pessoa neste lugar a colocando em situação de humilhação. Mas eu quero profetizar que todo mal é aniquilado, toda enfermidade é sarada, da cabeça à planta do pé. Tudo aquilo que vem para te prender, tudo aquilo que vem para te limitar, tudo aquilo que te impede de ir além, que caia por terra agora. Toda enfermidade na carne, no sangue, nos ossos, enfermidade na alma, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, tudo aquilo que te prejudica em nome de Jesus que caia por terra agora. Onde você está, seja sarado. Seja sarado no teu corpo, seja sarado nas tuas emoções, seja sarado na tua vida para a glória de Deus. Você não vai viver debaixo de humilhação, não, mas vai se levantar para contar o testemunho de milagre. Se você crê, toma a posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, não é inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, ativa o sininho aqui embaixo para não perder a notificação quando o vídeo for postado, tá bom? Já é inscrito, então é de casa e da família, já sabe o que eu vou pedir. Convida quantos você puder para darmos glórias a Deus juntos. Juntos somos mais fortes e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Glórias a Deus, queridos. Não deixe de acompanhar as histórias do YouTube, sempre tem alguma coisa lá para a gente, para a gente ficar mais pertinho, tá bom? E siga também no Instagram, Natália Leandro Oficial, estou te esperando lá. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Que o Senhor te abençoe em tudo e te sare. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.